A chamada ficção histórica que romanceia fatos ou períodos do passado gera uma quantidade inacreditável de lixo. Mas não é esse o caso de A Irmã Diana Bolena, da historiadora e escritora inglesa Philippa Gregory. A Irmã Diana Bolena é um livro bem escrito, cheio de informação pertinente, bem pesquisada e que trata de uma história pouco conhecida. O fato de que a Maria Bolena, irmã um pouco mais nova da Ana Bolena, foi amante do rei Henrique VIII antes da Ana. Bom, a Philippa Gregory descreve essa história muito bem, cheia de intriga, cheia de ambição, cheia de detalhes muito saborosos sobre os costumes da época, sobre a corte dos Tudor. Já a outra, o filme que foi adaptado desse livro, não tem nada a ver com ele. Ele tira dessa história todo o suspense, toda a intriga, toda aquela sensação de que tem uma disputa de poder épica em curso, uma disputa de poder não só dentro da corte do Henrique VIII, mas é uma disputa de poder entre nações. Uma disputa contra a Pão da Inglaterra, que estava tentando se firmar no cenário global nessa época, contra os interesses da Espanha e da França, e lógico, do Vaticano, com o qual o Henrique VIII rompeu por causa da Ana Bolena. É uma pena, porque as duas atrizes que fazem a Maria e a Ana são lindas, a Scala Johansson e a Natalie Portman. Elas até que estão bem no papel, não que tenha muita substância com a qual elas possam lidar. O Eric Bana também está muito bem, como o Henrique VIII. O Henrique VIII ainda jovem, atlético, atraente e não rotundo, como ele viria a ficar depois. E tem também todo um elenco de apoio ali, muito respeitável. Mas é a coisa mais sem graça do mundo. Com essa história, com esse elenco e com esse roteirista, o Peter Morgan escreveu A Rainha com a Helen Mirren. Não dá para entender como é que a coisa ficou tão sem sal. Eu tenho tornado esse país para você! Você é minha única esperança! Minha vida depende de ela! Por que você tem ela? Porque ela é minha irmã.